E um pedido de registro da vacina contra o vírus da chikungunha vai ser analisado pela Anvisa em conjunto com a Agência Europeia de Medicamentos. O pedido foi feito nesta terça-feira e se refere ao imunizante produzido pelo Butantan em parceria com a farmacêutica franco-austríaca Valneva. Em novembro, a vacina já tinha sido aprovada para uso nos Estados Unidos. O Butantan afirma que os testes feitos com o imunizante mostram aí que ele é seguro, é eficaz para prevenir a doença. Transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, a chikungunha provocou a morte de 82 pessoas no Brasil até setembro deste ano. Os dados são do Ministério da Saúde e apontam aí que mais de 143 mil brasileiros também foram infectados pelo vírus da doença nesse período.